Forrojiga, só no pancadão Bora forrojiga, bora forrojiga, sucesso não, primeiro saforromo não Anzinhocd.com.br Escuta o sabatina e sente o pancadão Sacode aí, venha curtir o suingão Se gosta de forró, vem que a gente faz O clima que tá bom, as mina dança, pede mais Escuta o sabatina e sente o pancadão Sacode aí, venha curtir o suingão Se gosta de forró, vem que a gente faz O clima que tá bom, as mina dança, pede mais E a galera dança quando o meu som toca E a poeira levantando e gravando no paredão E não se cansa, vem que tá gostoso Chega mais aí e curte o forro E a galera dança quando o meu som toca E a poeira levantando e gravando no paredão E não se cansa, vem que tá gostoso Chega mais aí e curte o forrozão E ela vai dançar, vai requebrar E dança forró até o dia clarear E ela vai dançar, remexer E nesse suingado eu quero dançar com você E ela vai dançar, vai requebrar E dança forró até o dia clarear E ela vai dançar, remexer E nesse suingado eu quero dançar com você Sacode aí Só no pancadão Escuta essa batida e sente o pancadão Sacode aí, venha curtir o suingão Se gosta de forró, vem cá que a gente faz O clima que tá bom, as mina dança, pede mais Escuta essa batida e sente o pancadão Sacode aí, venha curtir o suingão Se gosta de forró, vem cá que a gente faz O clima que tá bom, as mina dança, pede mais E a galera dança, quando o meu som toca E a poeira levantando, gravando um paredão E não se cansa, vem que tá gostoso Chega mais aí e curte o forrozão E a galera dança, quando o meu som toca E a poeira levantando, gravando um paredão E não se cansa, vem que tá gostoso Chega mais aí e curte o forrozão E ela vai dançar, vai requebrar Vem dançar forró até o dia clarear E ela vai dançar, vai remexer E nesse surringado eu quero dançar com você E ela vai dançar, vai requebrar Vem dançar forró até o dia clarear E ela vai dançar, remexer E nesse surringado eu quero dançar com você Forró Giga, só no Bancanão Eu já lavei meu carro, preparei o paredão Liguei o som pra mulherada balançar O povo já conhece quando ouve o pancadão que eu tô chegando aí E quando o sol do som aumenta a multidão Todo mundo doido pra dançar porró Pego uma gatinha, vou pro meio do povão E eu já tô levando ela no gogol e ela dança e eu Eu me balanço, ela rebola e eu tô só olhando Ela swing e eu tô swingando Ela encanteja porrigada e ela dança e eu Eu me balanço, ela rebola e eu tô só olhando Ela swing e eu tô só olhando Ela encanteja por mim cantando Vai forró Giga, vai forró Giga Só no pancadão E vem dançar com nós assim ó Simbora Eu já lavei meu carro, preparei o paredão Liguei o som pra mulherada balançar O povo já conhece quando ouve o pancadão que eu tô chegando aí E quando o sol do som aumenta a multidão Todo mundo doido pra dançar porró Pego uma gatinha, vou pro meio do povão E eu já tô levando ela no gogol e ela dança e eu Eu me balanço, ela rebola e eu tô só olhando Ela swing e eu tô swingando Ela encanteja porrigada e ela dança e eu Eu me balanço, ela rebola e eu tô só olhando Ela swing e eu tô swingando Ela encanteja por mim cantando E ela dança e eu Eu me balanço, ela rebola e eu tô só olhando Ela swing e eu tô swingando Ela encanteja por mim cantando Sucesso porro Giga Simbora Forro Giga Forro Giga Falando de amor Sucesso novo Por que você insiste em ficar dizendo que eu não servo mais pra você? Por que você insiste em demonstrar pros outros que já não precisa de mim? Repara que já tá feio Todo mundo sabe que você me quer Mas fica fingindo que eu não sou nada Tudo tem seu limite Amanhã eu não vou estar mais no seu pé Então se liga Porque amanheceu eu vi Que sem você essa trama tá grande demais Pra quem mentir? Você sabe que só eu devolvo sua paz Já estou cansado de amar sozinho Fica comigo ou então Vai seguir o seu caminho Essa é mais uma paginada Estúdio, imagem interativa Aonde te anda Que Deus continue iluminando os seus caminhos Sucesso! Por que você insiste em ficar dizendo que eu não servo mais pra você? Por que você insiste em demonstrar pros outros que já não precisa de mim? Repara que já tá feio Todo mundo sabe que você me quer Mas fica fingindo que eu não sou nada Tudo tem seu limite Amanhã eu não vou estar mais no seu pé Então se liga Porque amanheceu eu vi Que sem você essa trama tá grande demais Pra quem mentir? Você sabe que só eu devolvo sua paz Já estou cansado de amar sozinho Fica comigo ou então Vai seguir o seu caminho E curte o som do pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem barra e a dança Porra Se liga no som Porra, giga Tarta, torna e essa Que fica bom Porra, giga Só no Pancadão Sucesso novo! E a galera vem no site Curtindo a gente assim ó Vem barra e a dança Anzinhocds.com.br Que curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem barra e a dança Porra Se liga no som Porra, giga Tá tocando E é assim Que fica bom Que curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem barra e a dança Porra Se liga no som Porra, giga Tá tocando E é assim Que fica bom Parei meu carro Abri a mala Vem a galera Já que eu bebe Tamo curtindo O som que tá tocando Pode apostar Que aqui nós volta Pra moer Parei meu carro Abri a mala Vem a galera Já que eu bebe Tamo curtindo O som que tá tocando Pode apostar Que aqui nós volta Pra moer Tamo bebendo Chega mais pra cá Que o negócio Tá fervendo É só zoeira Chega mais pra cá Que nem chegou Na saideira Tamo bebendo Chega mais pra cá Que o negócio Tá fervendo É só zoeira Chega mais pra cá Que nem chegou Na saideira Que curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem parreia Dança Forró Se liga É nem som Porra Jiga Tá tocando E é assim Que fica bom Que curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem parreia Dança Forró Se liga É nem som Porra Jiga Tá tocando E é assim Que fica bom E vem dança Forró Com nós E curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem parreia Dança Forró Se liga É nem som Porra Jiga Tá tocando E é assim Que fica bom Que curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem parreia Dança Forró Se liga É nem som A gente Tá tocando E é assim Que fica bom Parei meu carro Abri a mala E a galera Já vem beber Tamo curtindo O som Que tá tocando Pode apostar Que aqui Nós volta Pra moer Parei meu carro Abri a mala E a galera Já vem beber Tamo curtindo O som Que tá tocando Pode apostar Que aqui Nós volta Pra moer Tamo bebendo Chegamos pra cá Que o negócio Tá fervendo É só zoeira Pode apostar Que nem chegou Na saideira Tamo bebendo Chegamos pra cá Que o negócio Tá fervendo É só zoeira Chegamos pra cá Que nem chegou Na saideira E curte o som Vem pra cá Vem tomar Uma Na noite inteira Vem barriar Dançar Se liga É meio som A gente tá tocando E é assim Que fica bom E curte o som Vem pra cá Vem tomar Uma Na noite inteira Vem barriar Dançar Se liga É meio som Uma gigante O grande É assim Que fica bom Alô, Luana Porra Giga Só no Pancadão Anzinhocds.com.br Alô, Luana Escute o som O som é de primeira Tem a noite inteira Pra gente curtir Alô, Luana Chega que eu sou só Estou me preparando E te convidando Pra dançar comigo Este corró Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Dois apaixonados Somam em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar Do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar Do seu lado É fortíssimo Refora Giga O paixão Alô, Luana Escute o som E o som é de primeira, tem a noite inteira pra gente curtir Alô Luana, chega que eu sou só Estou me preparando e te convidando pra dançar comigo este forró Nós dois de rosto colado, dois apaixonados Sua mão e minha mão, dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado, dois apaixonados Sua mão e minha mão, dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Porra Giga, só no Pancanão Se é no dois pra lá, é no dois pra cá Com forró Giga sim, pode chegar, pode chegar E ela não sabe dançar forró, mas fica doendo querendo dançar Daqui a pouco os homens tão parando o som, daqui a pouco a gente vai pra outro bar E essa história todo mundo já conhece, ela só quer que alguém dança forró com ela Então vai lá, pega ela pela mão, leva ela pro salão e dança forrazão E vem pra cá dançar, o som é pra se curtir Beijar, dançar, agarradinho Soar, se divertir Esquece os problemas, chega mais em farria Que a noite é uma criança, então pare de enrolar É nesse forração que eu vou dançando a noite inteira Vem dançar com nós, só no Pancanão Então pra que ficar brigando à toa Chega mais pra cá, vem dançar forró a noite toda É nesse forração que eu vou dançando a noite inteira Vem dançar com nós, só no Pancanão fazer zoeira A noite é pra curtir, então pra que ficar brigando à toa Chega mais pra cá, vem dançar forró a noite toda Em nome de garra e entretenimentos É forró giga, ao vivo Bora dançar, bora dançar AnsinhoCTs.com.br E ela não sabe dançar forró Mas fica doida querendo dançar Daqui a pouco os homens tão parando o som Daqui a pouco a gente vai pra outro bar E essa história todo mundo já conhece Ela só quer que alguém dança forró com ela Então vai lá, pegue ela pela mão Leva ela pro salão e dança forrózão E vem pra cá dançar O som é pra se curtir Beijar, dançar, agarradinho Zoar, se divertir Esquece os problemas Chega mais em parria Que a noite é uma criança Então pare de enrolar É nesse forrózão que eu tô dançando a noite inteira Vem dançar com nós Só no pancadão fazer zoeira A noite é pra curtir, então pra que ficar brigando à toa Chega mais pra cá Chega mais pra cá Vem dançar forrózão A noite é pra curtir, então pra que ficar brigando à toa Chega mais pra curtir, então pra que ficar brigando à toa Porra Giga Só no pancadão Quem não lembra do tempinho de escola, hein? Ô, saudade Lembro do tempinho de escola, eu só podia te olhar Você sentada em minha frente e eu querendo te tocar Lembro do tempinho de escola, eu só podia te olhar Você sentada em minha frente e eu querendo te tocar Eu esperava a hora do emprego, a brincadeira lá no meio pra ficar pertinho de você Esperando no momento certo, de ficar cara a cara e poder te dizer Na hora de ir embora eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Eu quero te dizer Na hora de ir embora eu quero te falar Menininho bonitinho eu quero te namorar Lembro da nossa história No tempinho de escola, eu queria te namorar E contigo me casar E contigo me casar Lembro da nossa história No tempinho de escola, eu queria te namorar E contigo me casar Pra usar a faixa de nada É só no pecador Lembro do tempinho de escola, eu só podia te olhar Você sentada em minha frente e eu querendo te tocar Lembro do tempinho de escola, eu só podia te olhar Você sentada em minha frente e eu querendo te tocar Eu esperava a hora do recreio, a brincadeira lá no meio pra ficar pertinho de você Esperando no momento certo, de ficar cara a cara e poder te dizer Na hora de ir embora eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Na hora de ir embora eu quero te falar Menininho bonitinho eu quero te namorar Lembro da nossa história No tempinho de escola, eu queria te namorar E contigo me casar Lembro da nossa história Lembro da nossa história No tempinho de escola, eu queria te namorar E contigo me casar É pra dançar, dançar sem dó Dançar com o pó rojiga É pra dançar e continuar Dançar com o pó rojiga No gingado do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira até o dia clarear É pra dançar É pra dançar É pra dançar Dançar com o pó rojiga Dançar com o pó rojiga É pra dançar Dançar com o pó rojiga No gingado do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira Dançando a noite inteira até o dia clarear É pra dançar Dançar sem dó Dançar com o pó rojiga No gingado do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira até o dia clarear Bate palminha Dá dois passinhos pra frente Eu mostro como é que faz Vem a dançar com a gente Assim comigo Dá dois passinhos pra trás Vem a dançar com a gente Eu vou mostrar como é que faz Dá um sapatinho Vai dançando Com o copinho solto Vai rodando e rebolando E vai na pit Que eu vou atrás Atento pra aprender a dançar Ligado ao seu movimento É pra dançar Dançar sem dó Dançar com o pó rojiga No gingado do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira até o dia clarear É pra dançar Dançar sem dó Dançar com o pó rojiga No gingado do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira até o dia clarear É pra dançar Dançar sem dó Dançar com o pó rojiga No gingado do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira até o dia clarear Forró rojiga Só no bancadão Em toda noite no silêncio do meu quarto o coração desesperado procuro por você É tão ruim esse vazio na nossa cama Solidão não me abandona sem você pra me aquecer Já não suporto mais não te ter aqui Vem devolver minha paz e me fazer sorrir E então vai me aceitar assim como sou Não temos diferenças quando se trata de amor Eu procurei tanto alguém pra amar o coração Me entregar e esse alguém é você Alguém que também irá me amar, me envolver, me abraçar, me fazer nascer Amor, te quero pra mim Por favor, que eu me deixe assim Eu quero te amar De novo então te abraçar Te beijo a te tocar Mas pra isso acontecer É só você aceitar E no solinho apaixonado, o Gupão Roigiga Simbora Portugal É paixão demais hein E toda noite no silêncio do meu quarto Coração desesperado procuro por você É tão ruim esse vazio na nossa cama Solidão não me abandona sem você pra me aquecer Já não suporto mais não te ter aqui Vem devolver minha paz e me fazer sorrir E então vai me aceitar assim como sou Não temos diferenças quando se trata de amor Eu procurei tanto alguém pra amar o coração Me entregar e esse alguém é você Alguém que também irá me amar, me envolver, me abraçar, me fazer nascer Amor, te quero pra mim Por favor, que eu me deixe assim Não quero te amar De novo então te abraçar Te beijo a te tocar Mas pra isso acontecer É só você aceitar Amor, te quero pra mim Por favor, que eu me deixe assim Eu quero te amar De novo então te abraçar Te beijo a te tocar Mas pra isso acontecer É só você aceitar Porra Giga, só no Pancadão O povo é quem acha que eu tô sofrendo Eu tô curtindo é na balada de Porra Giga, bichão Simbora Ela agora tá achando que eu tô sofrendo Vai vendo eu tô de boa Curtindo na balada Ela veio me dizendo que queria um tempo Que já estava cansada E ia curtir a vida Um bobo é quem acha que eu tô sofrendo com você Você quer brincar, mas sabe o que eu vou fazer Tô nem aí, pode brincar Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu vou curtir, vou farrear Se liga aí na minha Que hoje o bicho vai pegar Tô nem aí, pode brincar Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu vou curtir, vou farrear Se liga aí na minha Que hoje o bicho vai pegar Ela agora tá achando que eu tô sofrendo Vai vendo eu tô de boa Curtindo na balada E ela veio me dizendo que queria um tempo Que já estava cansada E ia curtir a vida Um bobo é quem acha que eu tô sofrendo com você Você quer brincar, mas sabe o que eu vou fazer Tô nem aí, pode brincar Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu vou curtir, vou farrear Se liga aí na minha Que hoje o bicho vai pegar Tô nem aí, pode brincar Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu vou curtir, vou farrear Se liga aí na minha Que hoje o bicho vai pegar Tô nem aí, pode brincar Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu vou curtir, vou farrear Se liga aí na minha que hoje o bicho vai pegar Fogia Pra moçada apaixonada É estranho acordar sem você na mesma cama No mesmo lençol Já aquecia nós dois Dói ter que me lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal Mas vai passar depois Você dizia que eu nada queria Mas só quem quis fui eu E você desapareceu Se for pra fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai ver O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo Falando de amor É estranho acordar sem você na mesma cama No mesmo lençol E aquecia nós dois Aquecia nós dois Só tem que me lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal Isso me faz tão mal Mas vai passar depois Você dizia que eu nada queria Mas só quem quis fui eu E você desapareceu E você desapareceu Se for pra fingir que está tudo bem Se for pra fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai ver O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo O amor está morrendo O amor está morrendo Porroginho Só no pancadão Porroginho ao vivo Falando de amor Anzinhocds.com.br Eu entreguei O meu coração Mas você partiu E me deixou nessa solidão Nunca pensei Um dia terminar assim O amor acabou E se foi pra longe de mim Sofro demais Mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei Ouvindo você me disse Adeus, vai, vai Mas agora você vem Diz que se arrependeu Esse rumo Outra pessoa Porque eu não sou teu O meu coração Você já perdeu Você já perdeu Outra pessoa Mas eu não volto Mais Depois de tudo que eu já Amigo Quero chamar meu irmão TJ do follow boys Eu, Fernandinho Eu cantando com meu irmão Mais novo, Fernandinho Quem diria, hein? Senhor! Eu entreguei Meu coração Mas você partiu E me deixou Nessa solidão Nunca pensei Um dia terminar assim O amor acabou E se foi pra longe de mim Sofro demais Mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei Ouvindo você me dizer Adeus, vai, vai Mas agora você vem Diz que se arrependeu Vê se arruma Outra pessoa Porque eu não sou teu O meu coração Você já perdeu Você já perdeu Chorou Se machucou Se humilhou Feliz demais Eu entreguei O meu coração Mas você partiu E me deixou Nessa solidão Nunca pensei De eu terminar assim O amor acabou E se foi pra longe de mim Não sofro demais Mas eu não volto Atrás Depois de tudo que eu já passei Ouvindo você me dizer Adeus, vai, vai A nossa história Não foi um romance Nada mais Eu sei que pra você Agora tudo tanto faz O mundo gira da volta Digo pra você Eu não te quero mais Agora você vai saber O quanto que doeu Foi me perceber Quando me perdeu O mundo gira da volta Digo pra você Eu não te quero mais Valeu meu irmão Fernandinho Valeu galera do Forra Giga Forra voz e Forra Giga Tamo junto sempre Sucesso moçada, valeu Valeu TJ Aquele abraço irmão Porra activem Só no Pancatão Gatinhas! Simbora rebolar Sei que eu te deixei Só não deixo de pensar em nós Eu juro que tentei Mas até no silêncio eu ouço sua voz Então me diga se ainda me ama Então me diga se ainda me quer Não vai embora se ainda me chamar Eu juro eu mudo se você quiser Então volta pra mim Quero te ver aqui pra te amar Pra te amar Esse não é o fim Não vou te ver pra te vou lutar Vou lutar Amor, amor Eu te quero, eu te quero Amor, amor Eu te quero, eu te quero Amor, amor, eu te quero, eu te quero Amor, amor, eu te quero, eu te quero Sei que eu te deixei, só não deixo de pensar em nós Eu juro que tentei, mas até no silêncio escuto sua voz Então me diga se ainda me ama, então me diga se ainda me quer Não vá embora se ainda me chama, eu juro eu mudo se você quiser Então volta pra mim, quero te ver aqui pra te amar, pra te amar Esse não é o fim, não vou te ver, vai te vou lutar, vou lutar Amor, amor, eu te quero, eu te quero Amor, amor, eu te quero Amor, amor, eu te quero Amor, amor, eu te quero Eu te quero Simbora Portugal Fofonado Sucesso goçada Valeu Forra Giga Sobe o pancadão E vem dançar porra Vem cá, vem chamegar Nesse balanço Menina, vem requebrar No embalo desse som Você não vai parar Suí e gostoso Fazendo você delirar Simbora, farria Vem que tá bom demais Só num puladinho Chega mais, é farra Se liga nesse som Dança coladinho Simbora, farria Vem que tá bom demais Só num puladinho Chega mais, é farra Se liga nesse som Dança coladinho Oh, 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 oh Vem dançar forró Vem dançar forró Oh, 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 oh Vem dançar forró Vem dançar forró E vem dançar, corró, vem cá, vem chamega Nesse balanço, menina, vem requebrar No embalo desse som, você não vai parar Swing gostoso, fazendo você delirar Simbora, varria, vem que tá bom demais Só num puladinho Chega mais, é parra, se liga nesse som Dança coladinho Simbora, varria, vem que tá bom demais Só num puladinho Chega mais, é parra, se liga nesse som Dança coladinho Oh, 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 vem dançar, corró, vem dançar, corró Oh, 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 vem dançar, corró, vem dançar, corró Vem dançar forró, vem dançar forró Vem dançar forró, vem dançar forró Forró Giga, só no pancadão Você saiu da minha vida, mas não dos pensamentos Sucesso forró Giga, é show Ainda lembro quando a gente se amava Ainda lembro do gosto do café Que você fazia pra mim quando eu acordava Ainda lembro do cheiro do seu cabelo Do perfume que eu te dei no Natal No ano novo lá em Caldas Novas Quem diria que havia um final E hoje você está longe O gosto do café me lembra o beijo seu É tão difícil aceitar E sem você estou pior Será que eu já posso enlouquecer Ou mentir que está tudo bem Mas eu sei que não dá pra fingir Pois só tá tudo bem quando eu estou com você Deixa o tempo passar Ainda acredita em nós dois Deus tem um plano pra nós Ainda vou te ver E essa é pra galera tocar Nos paredos de sonho Em nome de garra e preferimentos Sucesso! Ainda lembro quando a gente se amava Ainda lembro do gosto do café Que você fazia pra mim quando eu acordava Ainda lembro do cheiro do seu cabelo Do perfume que eu te dei no Natal No ano novo lá em Caldas Novas Quem diria que havia um final E hoje você está longe O gosto do café me lembra o beijo seu É tão difícil aceitar E sem você estou pior Será que eu já posso enlouquecer Ou mentir que está tudo bem Mas eu sei que não dá pra fingir Pois só tá tudo bem quando eu estou com você Deixa o tempo passar Ainda acredita em nós dois 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 Porra Giga, só no Pancadão Em nome de carro e entretenimentos De Brasília para o Brasil Sucesso! AnzinhoCTS.com.br O paredão já tá ligado e eu tô no esquema Quero curtir, quero beber nessa porró Tá tudo preparado e não vai ter problema Eu tô sozinho, mas eu não fico só Se você pensou que eu ia ficar chorando por ti Se enganou eu vim curtir Se você pensou que ia me deixar na deprê Vacilou eu vim beber E eu danço e já esqueço o teu nome Não lembro nem do seu nome Eu pego e já embaça o teu rosto Daquele amor que sobrou foi só dos gols Eu danço e já esqueço o teu nome Não lembro nem do seu nome Eu pego e já embaça o teu rosto Daquele amor que sobrou foi só dos gols O paredão já tá ligado e eu tô no esquema Quero curtir, quero beber nessa porró Tá tudo preparado e não vai ter problema Eu tô sozinho, mas eu não fico só O paredão já tá ligado e eu tô no esquema Quero curtir, quero beber nessa porró Tá tudo preparado e não vai ter problema Eu tô sozinho, mas eu não fico só Se você pensou que ia me deixar na deprê Vacilou eu vim beber E eu danço e já esqueço o teu nome Eu bebo, não lembro nem do seu nome Eu pego e já embaça o teu rosto Daquele amor que sobrou foi só dos gols Eu danço e já esqueço o teu nome Eu bebo, não lembro nem do seu nome Eu pego e já embaça o teu rosto Daquele amor que sobrou foi só dos gols Forra Giga, só no pancá. Forra Giga, só no pancá. Só na noite inteira é grudadinho, coladinho, esse tá bom demais. Puxa aí num paredão, banda véia boa, o nome dela é Forra Giga, você dança e pede mais. Forra Giga, só no pancá. Todo mundo dança, todo mundo acha bom. E o sofoneiro só pra ver o desmanteiro. Ele toca ligeiro, só vem poeira do chão. Forra Giga, só no pancá. Todo mundo dança, todo mundo acha bom. E o sofoneiro só pra ver o desmanteiro. Ele toca ligeiro, só vem poeira do chão. E o sofoneiro só pra ver o desmanteiro. Quero ver o chão negado. Eu tô grudado na cintura da morena, chavecando uma lourinha, eu quero as duas do meu lado. E nesse bola em bola eu vou dançando a noite inteira. É grudadinho, coladinho, esse tá bom demais. Puxa aí num paredão, banda véia boa, o nome dela é Forra Giga, você dança e pede mais. Forra Giga, quando sobe o pancadão. Todo mundo dança, todo mundo acha bom. E o sofoneiro só pra ver o desmanteiro. E o sofoneiro só pra ver o desmanteiro. Ele toca ligeiro, só vem poeira do chão. O sofoneiro só pra ver o desmanteiro. Ele toca ligeiro, sobe poeira no chão Ele toca ligeiro Ele toca ligeiro